Agora uma hora e 18 minutos e um homem procurado pela polícia por conta da morte da ex-mulher. A vítima, uma jovem, trabalhava como diarista, foi encontrada morta com golpes de faca. Ela estava dentro de uma loja maçônica. Câmeras de segurança flagraram também o suspeito comprando a arma do crime e invadindo o local onde ela estava, a vítima estava. Um crime premeditado. As imagens mostram Jonathan no supermercado escolhendo um kit para churrasco. E foi com essa faca que ele teria cometido o homicídio. Pela manhã ele esteve num supermercado, comprou, adquiriu um kit para churrasco e foi com a faca desse kit que ele acabou golpeando várias vezes a vítima no tórax. De acordo com a polícia civil, Jonathan teria vindo com a faca que comprou no supermercado até essa loja de maçonaria que fica no bairro Novo Mundo. Ele teria então quebrado uma porta e invadido o local onde a vítima estava. Seline foi morta com vários golpes no tórax. O corpo dela foi encontrado por uma colega de trabalho na tarde desta sexta-feira. A faca e a embalagem em que ela estava foram deixadas no local do crime. Seline trabalhava na loja, mas não estava escalada para trabalhar no dia. A polícia ainda não sabe o que ela estava fazendo aqui, mas o Jonathan teria vindo para cá atrás dela. O celular, o aparelho celular dela desapareceu. Então, possivelmente, o autor, o Jonathan, tenha levado esse aparelho. Nesse aparelho, a gente acredita que ele possa ter marcado o encontro com ela. A suspeita é que ele não se conformava com o fim do relacionamento. Uma vizinha do casal teria, inclusive, relatado que ele era um homem agressivo. Segundo ela, o casal brigava frequentemente e Jonathan agredia a vítima. Por várias vezes ela grávida, ele chutava ela, passava, inclusive, a gente passava por frente à casa deles, ele estava lá agredindo ela, grávida, na presença até da mãe dele. Sim, a gente ficava estarrecido de ver a situação dessa, porque se fosse uma filha minha, uma nora minha, eu me colocaria no lugar e ia ajudar ela de alguma maneira. A família de Seline teria ficado surpresa com o crime. Para eles, Jonathan era um homem tranquilo. Mas Seline já havia registrado o boletim de ocorrência contra ele por ameaça. Eles desconheciam essa agressividade por parte de Jonathan. O irmão disse ter recebido a visita do irmão do Jonathan, posteriormente, e também não sabia do crime. Então, está todo mundo meio que chocado com relação a esse crime. Ele também tinha passagens pela polícia. Imagens mostram Jonathan entrando no local do crime. Segundo a delegada, ele está foragido. As imagens são bem claras. Ele foi visto entrando logo após a vítima no local e saindo depois, posteriormente, e a vítima não sai mais dali. Então, não há dúvida que seja ele. E, então, nós vamos agora representar pela prisão dele. Uma vez que ele não se apresenta, ele está foragido. Então, nós vamos representar pela prisão dele. Mais um covarde agindo a sangue frio no nosso estado, tirando a vida de mais uma mulher. Uma hora agora, 22 minutos.